Olá pessoal do canal Chaveira Bela, estamos aqui na praia de Itaiobá, vocês podem ver aqui, estou gravando um vídeo aí, vamos desfrutar um pouco do, passar aqui, desfrutar um pouco do sol, agora são praticamente meio dia, aí estamos desfrutando desse lindo dia, abençoado por Deus, olha, pode ver aqui, a praia, olha o marzão lá, tá bom? Se inscreve no canal do Chaveira Bela aí, estamos aqui em Itaiobá, tá bom pessoal? Um abraço aí, curte o canal do Chaveira Bela aí, a gente vai estar gravando mais vídeos, esse é o segundo do ano, tá bom? Um abraço, um minutinho aí com a gente, para mais fotos, se inscreva no nosso canal aí, tá bom? Tchau, tchau!